Vou dar uma deitada e vamos dar um respiro. Eu vou confessar uma coisa pra você. Teve um dia, eu tava dando aula pra ti, não sei que dia que foi. Eu tava tão cansada, que não é o caso de hoje, tá? Que hoje eu tô descansada. A hora que eu deitei e fui falando as coisas pra você, eu fui meio que falando as coisas pra mim. Sabe quando tu dá uma sumida do mundo, assim? Eu meio que dei uma desaparecida, eu saí desse plano e eu voltei. Tipo, me deu um som. Eu dei uma dor... Não, eu não dormi, mas sabe quando você vai... Foi a semana passada, não? Hã? Foi a semana passada? Porque no dia que a cachorra tava lá, não conseguia me concentrar. Não sei o que foi, não lembro. Eu só lembro que eu dei uma... É assim, o mundo desapareceu, sabe assim? Quando você vai afirmando o tapete. Eu sei, quando eu falo... Aí o mundo desapareceu e aí o mundo voltou. Eu, ai, meu Deus, quando eu falo. Foi uma coisa meio... Entendeu? É, eu detesto deitar por causa disso. Porque já aconteceu uma vez no SESC. Uma única vez. Depois daquele dia eu nunca mais te deitei. Porque eu apaguei. Eu não dormi. Os alunos já acordaram, entendeu? Mas eu apaguei. Então eu nunca mais te deitei. Quando eu dei uma aula também. Tinha 20 pessoas na aula e eu fiz isso. Eu dei uma apagada assim. E aí alguém gritou. Não tô ouvindo a voz! E aí tu... Aí eu montei. Me tiraram lá do céu. Ela também não, sabe? Parecia um filme. Que tu vai afundando no tapete. O tapete, sabe? O tapete te abraça. E aí... Daqui a pouco... Não! Aí você volta. Parece que jogaram desfibrilador em você. Aí você volta e dá onde você tava. Mas vamos lá. Não é o caso de hoje. Hoje eu tô de boa. Então vamos lá. Separou pernas na largura do tapete. Acumodou costas. Abriu braços da lateral. Esclorou os espaços. Relaxou ombros. Relaxou bilhas. Descerrou os dentes. E relaxou a língua dentro da boca. Né? Então a gente horizontaliza. Dá uma respirada. Não sei se eu já te mandei esse texto. Eu sempre comem sobre ele, né? Agora me fugiu o nome da terapeuta corporal. E ela dá uma justificada do porquê que ela gosta de começar na posição deitada, né? Eu vou achar esse texto. Eu acho ele legal pra você. Uma das justificativas é que na opinião dela você encontra a sua respiração natural. Quando você deita, né? Após alguns instantes na posição deitada é que você encontra a sua respiração natural. Livre das tensões. Livre da gravidade da terra. Então seria o seu respirar mais natural. Então ela gostava também, como eu, de começar todas as práticas dela, né? Na posição deitada. Então vai lá. E aí, vai só me ouvir. A gente vai pensar hoje em linhas, em linhas, direções de corpo opostas, mas que não são inimigas, né? Elas não são contraditórias, elas não fazem contraposições. Elas são opostas, mas elas se complementam. Então a ideia, a sabedoria nossa seria em se utilizar desses opostos, né? Equilibrar esses opostos pra gente obter melhores resultados. Vamos entender isso no corpo, tá? Então são linhas em direções opostas, né? Direções de corpo e a gente tenta ganhar o melhor resultado. Então, por exemplo, agora, ó. Quando eu inspiro, o inspiro é céu. Eu inspiro pra cima. Eu inspiro ar, ó. Então o inspiro é pra cima. Mas a expiração é chão. Eu solto o peso do meu corpo em direção ao chão. Então eu inspiro pra cima, pro ar. Eu expiro pro chão. Eu expiro pro ar, pra cima, direção aos céus. Eu expiro pro chão. E assim eu vou levando. Expiro o céu. Respiro o chão. Isso faz sentido pra você pensar dessa forma. Inspirar céu. Respirar chão. A gente pode, inclusive, no começo da aula, inspirar pelo nariz. E soltar o ar pela boca. Respiro o chão. Respiro o chão. ANTE E a gente continua de peito aberto, de palmas das mãos viradas para cima, inspirando o céu e expirando o chão. Só juntar um pouquinho planta de pé com planta de pé. Péu em equilíbrio, joelhos apontam para fora. Abrimos espaço nas virilhas internas, inspira os céus. Respira o chão. Respira o céu. Respira o chão. E aí, numa próxima inspiração e exalação, a gente vai aproximar os joelhos. Então, nós vamos fazer o oposto. A gente vai encostar o joelho no outro e os pés se separam. E as mãos tocam as costelas mais baixas. Num primeiro momento. Tudo bem? Legal. Dela aí, vamos pensar o seguinte. Até bom, em vista de tudo que anda acontecendo. A gente vai pegar o gordinho da mão, tá? Aí, da mão. Onde termina o punho, começa a mão. A gente tem uma carinha mais macia aí, um gordinho. A gente vai posicionar esses gordinhos das mãos sobre as sobrancelhas. A gente não vai pressionar o globo ocular, tá? Então, a gente põe o gordinho da mão. A gente põe a mão na cabeça, sabe? Assim, ai, meu Deus! O que aconteceu? E a gente põe a mão na cabeça? Mais ou menos isso, só. Tá? Então, a gente chega na testa. Se toca um pouco o couro cabeludo. Os cotovelos apontam pro teto. A gente relaxa os ombros. E a gente fica um pouquinho aqui. E tudo bem que as mãos, né? Elas têm um peso suave, né? Mas elas têm um peso. Então, esse peso das mãos vai pesando sobre a minha cabeça. E é como se eu fosse colocando as minhas ideias no lugar. Vou pondo a minha cabeça no lugar. Eu gero certo peso. Semana passada, eu usei uma metáfora da mente comparada a um balão de gás, né? E existe um barbante que segura esse balão de gás, né? E esse barbante, como se fosse uma mãozinha que segura esse barbante, essa mão representa o chão, né? Então, quando a gente chega na aula de yoga, a gente chega aérea, muitas vezes, né? Com a cabeça milhão. Então, agora, o barbante, né? Aquilo que me põe no chão é o peso das minhas mãos. Eu deixo a minha mão chegar na minha cabeça. E as minhas mãos se empurram de leve a minha cabeça contra o chão. Pra minha cabeça não sair voando por aí. E daí, nós vamos inspirar céu e exalar de chão. E vamos abrindo os braços da lateral na altura dos ombros, peito aberto, palma da mão virada pra cima. Vamos cruzar a perna esquerda sobre a direita, encostamos uma concha na outra, as duas pernas formam pra direita. expira, a gente vai se ajeitando, gira a cabeça pra esquerda, e inspira o céu, com as telas do lado esquerdo, expira o tempo. expira o tempo, inspira o tempo. expira o tempo. expira o tempo. expira o tempo. e aí eu faço uma inspiração profunda e exalo e aí vou, voltando devagarzinho posso descruzar a perna esquerda tá? e aí apoio o pé no chão inspiro expiro vou cruzar a perna direita sobre a esquerda, vou tentar encostar uma puxa na outra, então vamos lá as duas pernas pra esquerda vou me adjeitando vou girar a cabeça pra direita inspiro o céu o céu o céu azul lado direito e respiro o pé e aí e aí e aí e aí e aí e aí faço uma última inspiração o céu e uma isolação terra descruzo a perna direita vou retornando pro meio dou uma respirada no meio tendo uma perna a outra no chão levo os braços alongados ao lado das orelhas dou uma espreguiçada de migrante no corpo trago os braços de volta vou escolher uma lateral do meu corpo vou virar de barriga pra baixo testa no chão mãos desculpe uma mão sobre a outra pedão e a testa no dorso das mãos e a gente vai separar pernas lá atrás na largura do tapete e a gente vai dar uma embalada na pelve de um lado pro outro tem uma vela uma embalada da minha pelve de um lado para o outro tá ok então agora vamos lá vamos apoiar a testa direto no chão e vamos trazer as mãos ao lado do peito ao lado das costetas então agora a gente vai pensar em abrir a frente abrir a parte de trás do corpo tá então vamos lá vamos deixar as pernas separadas na largura do tapete fez a flexão dos dois joelhos foi lá tentar segurar tornozelo ao peito de cu a gente hoje hoje tá a gente não vai aproximar os joelhos a gente vai trabalhar com o afastamento das pernas na largura do tapete tá a gente vai ter esse espaço o tempo todo a gente vai contraindo as nátegas né e a gente vai tentando colar as virilhas anteriores no chão ao mesmo tempo que a gente gira os ombros pra trás e a gente abre os peitorais e nós não vamos subir na postura completa ou a testa fica apoiada no chão ou o queixo apoia no chão a gente tenta ganhar esse espaço aqui e a gente vai tentar ganhar o último espaço e a gente volta solta os braços e trazemos as mãos ao lado do peito ao lado das costelas vamos empurrar o chão pra longe e a gente separando os joelhos lá do tapete eu abri a frente eu vou compensar então eu vou abrir a parte de trás agora então o pé se toca joelhos separados beleza vamos pensar algumas coisas aqui enquanto a gente vai fazendo a postura na medida do possível como a gente está pensando em alongar mesmo então eu vou tentar manter os meus ombros os meus cotovelos estendidos então os meus cotovelos não postam no chão porque eu estou buscando alongar e pensa em direções de corpo opostas então o cóccix está indo pro fundo da sua sala o tempo todo e os dedos das mãos estão indo pra frente da sala na direção oposta então o tempo todo eu estou trabalhando com essas duas direções de corpo tem o cóccix lá pra trás e os dedos das mãos aqui na frente o tempo todo eu estou com essas duas direções de corpo opostas e ao mesmo tempo complementadas tá então agora a gente vai caminhar pra diagonal esquerda vamos levar o braço do chão o esquerdo pode até encostar mas o direito não e aí eu continuo com essa orientação né de corpo pro fundo da sala vamos jogar em corpo pra parte de trás e essa orientação pra frente de corpo pra frente e aí eu vou voltar pro meio e eu vou pra outra diagonal eu vou levar braço tronco cabeça então nessa variação de novo eu posso até relaxar o cotovelo direito mas o esquerdo não o esquerdo tá estendido e aí eu tento uma última vez cóccix lá pra trás dedos das mãos pra frente e eu retorno pro meio beleza nesse meio você vem caminhando com as mãos pra trás se der pra sentar no calcanhar você senta se não der a joelha eu preciso que você me olhe tá então isso pensando aí você pode sentar do dia que você quiser você não precisa sentar sobre calcanhar você pode sentar como quiser então pensando em sala de aula você dando ó tá quando você precisa explicar algo que é diferente do habitual que o aluno não estão acostumados é uma das coisas que eu sempre dou uma pegada no pé tá C porque 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 às vezes é meio que como é que eu vou dizer assim é pedagógico porque tem muito aluno aluna que é ansioso você tá fazendo a postura o aluno tá fazendo junto ele quer fazer logo e aí ele faz de qualquer jeito então fala e o aluno sai e o aluno se machucando então gente parou todo mundo presta atenção no que eu tô falando eu preciso que vocês me olhem aí eles param e presta atenção beleza entendeu entendeu legal agora vamos fazer aí você consegue olhar parece bobeira tá mas eu só tô descontuando algo que acontece muito em sala de aula tá bom então ó presta atenção no que eu vou mostrar tá peça no chão mãos ao lado do peito eu separo pés na largura do tapete de novo tá o que eu vou fazer é uma encapada becaça uma variação eu vou trazer o braço esquerdo na frente eu trouxe o meu tá fotografe esquerdo e ombro esquerdo na mesma linha então não vale fazer isso aqui e nem tem isso aqui tá então olha pro corpo né e fica o cotovelo abaixo da linha no ombro a mão direita fica de suporte eu abro o peito e olho pra frente e aí eu vou flexionar o de meio direito deu pra eu segurar tornozelo no peito de pé eu seguro tá não deu eu só me sustento aqui tudo bem o que que eu não posso fazer em nenhuma variação isso aqui ó me desmontar tá então o tempo todo ó eu tô me sustentando e eu vou abrindo a frente do corpo beleza volto uma mão sobre a outra dou uma balançada vamos embora pro outro lado tudo bem então vamos lá vamos deita de barriga pra baixo decúbito ventral agora vamos aí eu vou olhando você peça no chão mãos ao lado do peito ao lado das costelas vou separar pernas na largura do tapete tá eu vou virar de frente pra minha tela vou fazendo junto e vou te olhando tudo bem e aí depois eu santo certo vamos trazer o braço direito na frente do corpo trouxe o braço direito ó então trouxe o cotovelo direito pra parte da linha do ombro deixou a mão esquerda de suporte ó tá então eu já tô me sustentando e já tô abrindo de frente de corpo vou flexionar joelho esquerdo lá atrás vou lá com a mão tentar segurar tornozelo peito de pé vou abrir vou me sustentar não vou mais segurar meu pé deixo a mão esquerda do lado só mantenho a flexão e me sustento beleza perfeito respira aí respira aí perfeito é ver o pescoço tá vou tentar uma última expansão vou voltando devagarzinho uma mão sobre a outra testa no dorso das mãos separo pernas na largura do tapete dou uma balançada bem molinha na pelve de um lado pro outro dou uma balançadinha testa direto no chão mãos ao lado do peito ao lado das costelas separo pernas na largura do tapete braço esquerdo bem à frente cotovelo esquerdo alinha colombo esquerdo mão direita de suporte vou abrir meu peito vou olhar pra frente flexiono o joelho direito lá atrás vou lá com a mão tentar segurar tornozelo peito de pé não rolou deixo a mão direita ao lado dando suporte respiro 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 e sustento perfeito vou dar uma respirada funda vou voltando devagarzinho quando voltar apoia a testa direto no chão e apoia as mãos ao lado do peito ao lado das costelas e daí vou empurrar o chão pra longe mais uma vez orientação de corpo o cóccius lá pro fundo os dedos das mãos pra frente orientação pra frente cotovelos cotovelos não encostam no chão o braço direito fica estendido o braço esquerdo passa por baixo do direito então agora a gente vai ter pelo menos umas três linhas de orientação de corpo depois você vai ver que vai ter mais o meu cóccius está pro fundo de sala os dedos da mão direita estão pra frente os dedos da mão esquerda querem tocar a lateral lateral direita aqui eu já tenho três orientações de corpo três linhas de direção de corpo e aí eu posso pensar aqui também ó inspiro pra cima expiro pro chão é uma é uma vamos pensar numa tridimensionalidade da postura é um asana tridimensional né eu vou usar frente fundo e frente lado e vou usar em cima e embaixo céu e terra percebe um pouquinho a respiração acontecendo percebe um pouco a respiração acontecendo nas costas e aí vamos estender o braço direito o braço esquerdo lá na frente e vamos passar o direito por baixo e eu vou de novo ó o cópice lá pra trás os dedos da mão esquerda pra frente os dedos da mão direita indo pra lateral esquerda a inspiração pra cima e a exalação pro chão e aí você vai dar uma respirada funda respira respira e vou estendendo os braços aqui na frente legal vou na direção das mãos com quatro apontos treino quatro apontos tá vou levar a perna esquerda adiante e escorregar só um pouquinho só um pouquinho o joelho direito lá pra trás se precisar proteger o joelho direito pega cobertinho faz a proteção do joelho tá subi trombo subi cabeça então vamos lá ó você vai entrelaçar as mãos atrás da caixa craniana tudo bem e daí você vai avançar um pouquinho pouco pouco a pele do lado direito ó quadril do lado direito por que pouco porque eu quero que você pense em expandir mais a parte superior do teu corpo então ó eu vou inclinar o trombo pra trás ó eu vou abrir peitorais tudo pra poder abrir e eu vou levar meu queixo pra liberar minha trombo então pensa um pouco mais mas lógico tá abrindo virilha anterior direita mas pensa no expandir trabalhar mais a expansão na parte superior do corpo e aí eu dou uma expandida boa aí eu volto relaxo braços toco o chão faço a troca das pernas recolhe a esquerda avancei a direita subi trombo cabeça ó tá o joelho esquerdo um pouquinho mais pra trás vou trocar o entrelaço de dedos das mãos tá vou trocar vou avançar um pouquinho até o lado esquerdo mas eu vou priorizar mais inclinar o tronco pra trás vou abrir os peitorais e eu elevar o queixo então as vezes se eu avançar demais a pelve eu não tenho tecido pra fazer essa abertura na parte superior do corpo então eu avanço menos a pelve pra sobrar tecido pra eu poder expandir a parte superior do corpo e aí eu vou dar uma respirada funda e eu vou voltando devagarzinho perfeito e eu entro no quatro a poucos vamos fazer o seguinte não agora tá mas se você tiver um bloco deixa um bloco por perto aí de você não é que você vai usar agora mas deixa ele perto tá deixa o bloquinho perto então vamos lá três adonucas diferentes tá três variações de cachorro baixo então vamos pro primeiro o primeiro eu separei as mãos ao largo do tapete quando eu olho pras mãos lembra da história são os ossos das mãos que estão empurrando o chão e aí quando eu entro no cachorro baixo eu separo os pés na largura do tapete então pelos ossos das minhas mãos eu vou empurrando meu quadril lá pra cima lá pra trás pelos ossos das mãos fecho um pouquinho os olhos e dou uma respirada aí pelos ossos das mãos mãos separadas na largura do tapete pés também separados na largura do tapete não deixe o teu calcanhar não sei que doa rodar pra dentro deixe o teu calcanhar bem alinhado com o tornozelo é eu tenho uma impressão daqui que ele rodou pra dentro isso agora vou dar uma última empurrada pelos ossos das mãos ó os ossos das mãos empurram a terra ó eles atundam no tapete tá eles vão pro chão pra quê? pra pé eu vim lá pro céu aí legal vou voltar vou apoiar joelhos vou apoiar cotovelos vou dar uma soltada nas mãos dá uma mexida vou dar uma soltada nas mãos o segundo Adomukha é na largura do seu corpo então ó eu separo ombros né mãos na largura dos meus ombros separo o joelho na largura do meu quadril os ossos das mãos empurram o chão eu entro no segundo cachorro baixo ó mesma ideia ó duas orientações de corpo ó a mão que vai pro chão e se orienta pra baixo pra empurrar o chão pra poder empurrar o corpo lá pra cima e lá pra trás numa direção oposta numa diagonal oposta respira respira e você volta apoia os dois joelhos apoia os cotovelos e você dá uma soltada nas mãos beleza última Adomukha vai entrar o seu olho pélvico da história então a gente vai pegar o bloco e vai colocá-lo entre as coxas no modo mais estreito as mãos a gente volta a separar na largura dos nossos ovos tá o bloco não já aproximou porque eu tenho que segurar e apoiei dedos de pés os ossos das mãos empurraram o chão eu entrei no último cachorro baixo ó mãos que vão pra terra empurram a terra né pra empurrar a pélvica lá pro céu e lá pro fundo e de vez em quando eu vou lá no meu assoalho pélvico e eu contraio o assoalho vejam genitais se der a gente caminha com as mãos para trás com o bloco tá entre coxas na direção dos pés a gente não depende mais das mãos deixa o joelho relaxado solto o peso da cabeça relaxo os braços deixo os braços soltos toco o bloco entre as coxas lembra da história do marionete eu me puxo pelo umbigo lá pra cima eu vou me deixo o braço solto eu vou me reconstruindo em cima dos meus pés como se eu fosse uma marionete quando subir fica um pouquinho de olho fechado deixa os braços relaxados ao lado do corpo pra eu segurar o bloco aonde ele tá a musculatura do entrepernas ela tem que entrar na história apertar o bloco quando esse entrepernas entra na história invariavelmente e indiretamente o assoalho pélvico entra nesse história você acaba usando passando força pela região de assoalho pélvico quando eu entro numa postura da montanha no Tadasana onde eu tenho participação do entrecoxas dos adutores e do assoalho como é que você se sente nesse Tadasana a sensação que te traz quando você ativa você entra pernas a musculatura entre as pernas e o assoalho pélvico então é legal a gente criar uma memória muscular que agora a gente vai tirar o bloco e a gente fica um pouquinho segurando o bloco e a gente tenta imaginar que o bloco ainda tá eu ainda tenho que segurar o bloco entre as pernas então quando a gente pensa em ativar essa linha entre pernas essa linha ela mergulha pra dentro de nós vai lá pra dentro de uma musculatura bem profunda e é essa linha que dá a sustentação interna pra gente pra gente não se desabar por dentro entendeu pra gente se sustentar por dentro tem uma sustentação que acontece por musculatura profunda por dentro tudo bem então beleza deixa o bloquinho do lado não manda ele pra longe porque a gente vai usar solta um pouquinho da lichaça não sobra pra dar um respiro agora a gente vai brincar um pouquinho com outras linhas de direção então agora a gente vai brincar com dentro e fora tá dentro fora um lado e o outro tá então vamos afastar a lateral as pernas e vamos apontar os joelhos pra fora então é uma avaliação do debiássada né da postura da deusa então ó eu vou rodando as duas coxas pra fora eu sempre peço pra dar um balancinho ó pra ir encaixando ó porque tem um encaixe ó posto aqui sabe e quando a gente desce a seco às vezes não encaixa mas quando a gente vai fazendo assim ó eu fui percebendo que eles foram conseguindo se entender um pouco melhor do que a postura do que descer a seco entendeu então vai dando então vai dando balancinho ó vai se encaixando a nossa tendência é jogar pra dentro tá então a orientação é que jogasse pra trás e você traz a mão linda na frente do coração e pousa o olhar em algum lugar tá então o tempo todo os joelhos vão querer jogar pra dentro a orientação era empurrar os joelhos pra trás pra abrir né pra abrir vou dar uma respirada aqui vou tentar dar uma descida e abrir um pouquinho mais vou empurrar ó respira e mantém toma respirada e mantém tudo bem dependendo da população com a qual você trabalha você não deixa uma permanência muito grande você faz permanências menores entendeu fica um pouquinho e volta fica um outro tanto um pouquinho e volta entendeu porque às vezes você começa deixando uma permanência muito grande a pessoa não aguenta ela começa a atupirar a mente começa a ficar incomodada então deixa um pouquinho volta respira vamos de novo ó vamos de novo ó tendência do meu joelho é jogar pra dentro ó vou acomodando legal acomodei mão unida na frente do coração respira tenta dar uma última descidinha volto relaxo vou fazendo o zigue-zague com os pés vou dando uma soltadinha nas tetas tudo bem o triconassa é uma mistura de várias direções de corpo tá então ó vamos lá pega o bloco com a mão direita e vamos pro grande afastamento lateral o triconassa é uma mistura de várias direções de direcionamento de corpo o pé esquerdo vira pra frente vamos rodar a coxa direita pra fora calcanhar direito tem que bater na metade do pé esquerdo vou flexionar joelho direito vou colocar bloco no modo mais alto tá vou abrir mão esquerda na pélvica então vamos lá ó eu vou deslocando a minha banda esquerda do bumbum ó bem pra esquerda eu vou me inclinando no sentido oposto eu vou tentando evitar que eu me feche ó vou abrir pode ser que eu consiga chegar com a mão no bloco pode ser que não se eu não conseguir chegar eu seguro em mim mesmo tá eu não ponho a mão no bloco a tendência dos pés é começarem a querer levantar deixa os pés irem pra terra o braço esquerdo vai pro céu pode ser que eu consiga girar a cabeça e olhar pro polegar pode ser que comece a me incomodar eu posso olhar pra frente ou eu posso olhar pro dedão do pé direito tendência dos meus pés dos meus dedos é começarem a querer sair do chão deixa os pés e dedos chegarem no chão e o braço esquerdo vai pro céu vou girar o pescoço vou olhar pro pé direito vou trazer o corpo de volta pé direito joelho esquerdo vou deixar o bloquinho vou estender a pé vou meditando no corpo vou levar a mão direita da pélvica vou deslocar vou me acomodando e vou conversando pode ser que a minha mão esquerda chegue no bloco pode ser que não o fato de ter chegado do outro lado não significa que vai chegar neles pode ser que eu consiga subir o braço direito pode ser que eu tenha uma lesão no ombro então eu vou ficar com a mão na pélvica se der eu posso olhar o polegar dando alto se não der eu posso olhar pra frente se não der eu posso olhar pro dedão do pé em cima tendência dos meus pés às vezes é começar a levantar eu vou tentar evitar que isso aconteça vai pra terra dedos da mão esquerda vão pro centro a mão direita legal volto relaxo braços fechei pé esquerdo vou fazendo um zig zag uma soltada então vamos lá nós não vamos usar o bloco deixa o bloco aí de lado então o que a gente vai fazer a gente fez lateral mas fizemos parte interna vamos fazer fora orientação de corpo pela lateral do corpo lateral de fora vai pro fundo do tapete vai lá pra parte de trás do seu tapetinho você vai destravar os joelhos e você desce ó acomoda o abdômen e você vai descer e vai soltar o peso da sua cabeça tá daí você caminha com a mão pra frente né caminha com as mãos pra frente e aí vou separando quatro a poucos então vamos lá é uma variação de capotaça tá então vai um pouquinho mais pra frente do teu tapete o que a gente vai fazer a gente vai puxar o joelho esquerdo mais pra frente a gente vai cruzar o pé esquerdo na frente não precisa ser muito tá pode ser um pouquinho só e a gente vai escorregando a perna direita lá pra trás o que der pra escorregar a gente vai um pouquinho mais pra frente beleza cheguei no meu limite vou cruzar a perna direita lá atrás ó vou levá-la pro meu lado esquerdo tá cheguei no meu limite acomodei vou apoiar os antebraços no chão não deixa o pé direito entortar demais lá atrás né quinta linha calcriar contorno zero relaxa o peso da cabeça do ADK mas os ombros não engolem o pescoço o que o que o o Vou dar uma respirada funda, após os dedos do pé direito lá atrás, vou retornando, ó, quatro apontas. Vou puxar o joelho direito um pouco mais perto da mão direita, vou cruzar o pé direito para dentro, vou escorregando o pé esquerdo lá para trás. Nunca puder escorregar. Vou cruzar o pé esquerdo lá atrás, vou levar o pé do lado direito. Vou cruzando, relaxo o peito de pé. Vou apoiar antebraços, mesmo que consiga apoiar a cabeça, né, o tronco, vamos parar nos antebraços, por quê? Porque eu quero um espaço para você soltar o peso da cabeça. Então, a gente vai usando, né, o peso da cabeça também para soltar esse tecido da parte posterior do corpo e da lateral também. Então, eu vou fazer o pé direito. E aí você dá uma respirada E vai retornando Com calma, apoia os dedos do pé esquerdo Lá atrás, apoia as mãos E você volta com quatro apoios No quatro apoios Você vai sentar Sentou, você apoia as mãos Atrás do corpo E solta o peso da cabeça Lá para trás É simples Mas eu preciso de você dar uma olhadinha aqui em mim Não é nada complexo Mas dá uma olhadinha Porque depois que você entra, é mais difícil de demonstrar Então é assim Tudo que for material Que você vai usar na postura final Deixa aí numa das laterais do seu tapete Você vai usar a coberta Lembra da história da organização Para ir para a postura final Então deixa aí no lado E aí a hora que organizou o material Desenrola a poluição ao contrário E deita Primeiro dá uma olhada Deitou Deixa o corpo se entender Que ele deitou Legal Meu corpo se entendeu Que ele deitou Apoia o joelho Apoia o pé Apoia o outro O que a gente vai fazer? Trouxe os dois joelhos no peito Apontou os joelhos para fora Tentou segurar os pés Tá? Bom Pequeno recolhimento do queixo Para a frente A boca mais grise Então Qual que é a nossa tendência aqui? Nossa tendência é fechar Tá? Então a gente vai tentando Ir contra a tendência A gente vai abrir Tá? Então o tempo todo Eu estou tentando Abrir Afastar Os meus joelhos Um do outro Tudo bem? Vai chegar uma hora Que eu vou pedir pra você Ó Subir tronco cabeça Cotovelo a ponta Pra fora Ó E você vai trazendo Os pés Na direção Na sua cabeça Tudo que você puder trazer Ó Tá? E aí você volta E relaxa O corpo no chão Tudo bem? Então Centro da metade do tapete Ponto pra frente As mãos Arredonda a coluna Bem descer Ó Chego no chão Não faz aça Nenhum Só Parra O corpo no chão Parra Parra Quando Quando a gente muda A posição de corpo A gente deita A gente não para Pra perceber Muda a respiração Muda a pressão arterial Muda a circulação sanguínea E os órgãos internos Eles se reacomodam Então tem um monte de coisa Que acontece Na hora que você se deita Então deixa o teu corpo Se entender um pouquinho Que ele deitou Você vai fazer a flexão Dos dois joelhos E vai apoiar os dois pés No chão Então vamos lá Trouxe os dois joelhos Pro peito Apontou o joelho Pra fora Segurou nos pés Ó Pequeno micro Recolhimento do queixo Localiza Tendência da gente É fechar A gente vai tentando A gente vai tentando Afastar os joelhos Daí a gente inspira Na posição deitada Expirando Vai levando o tronco Cabeça do chão Os cotovelos apontam Pra fora E você vai levando Os pés Na direção da cabeça E a cabeça Na direção dos pés Vai fechando E vai virando Uma bolinha Ou mais bolinha Que puder virar Isso Isso aí Dê uma respirada Vai largando O corpo no chão Soltando Vai relaxando Vai afrouxando O peso do corpo Em direção ao chão Inspiro Costelas Direção A Expiro Tendo Inspiro Costelas Passar Respiro Tendo Se quiser fazer algo mais Fique à vontade Se já é o suficiente Postura que não A Vai afrouxando Respiro Tendo Passa Tendo Tendo Isso Tá Tendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto